Fala gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha, se tá chegando agora no canal, não conhece o nosso trabalho, já peço logo, se inscreva no canal e deixa o joinha, é aqui embaixo, tá? Não custa nada e me ajuda muito. E outra coisa, rapaziada, pra quem não sabe, a gente tá em algumas mudanças no canal, trazendo vídeos aí, não todo dia, mas tentando trazer uma qualidade melhor pra vocês e assuntos mais importantes aí, relevantes pro nosso dia a dia, tá bom? Mas eu continuo com a mesma frequência nas outras redes sociais, seja o Instagram ou o TikTok, a gente posta conteúdo o dia todo, tá? E aqui a gente continua nessa pegada. E eu tô pedindo também pro pessoal deixar na descrição do vídeo qual o seu interesse, qual o assunto que você quer que eu traga aqui pro canal como ajuda, dica, enfim. Então, basicamente é isso, bora pro vídeo, vou explicar como é que vai funcionar tudo pra vocês, bora! E basicamente, esse vídeo é pra mostrar a reforma que a gente vai fazer aqui na distribuidora. Todo ano eu faço uma reforma, às vezes a reforma é grande, às vezes é pequena. Ano passado eu fiz meu escritório e esse ano eu vou começar uma reforma aqui no interior da loja pra dar uma valorizada e melhorar um pouco esse ambiente. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente já começou a fazer, quais que são as ideias. E eu peço a ajuda de vocês nesse vídeo com algumas sugestões pra gente trazer pra dentro da loja, beleza? Como assim, Deodoro? Pô, sugestão, se você viu um espaço na loja que você acha que dá pra implementar alguma coisa, coloca na descrição. Se você acha que tem alguma coisa feia, alguma coisa ruim, coloque na descrição. Porque eu junto todas as informações pra conseguir bolar alguma coisa que realmente traga resultado, beleza? Mas a ideia, todo ano, começo do ano, eu aproveito que o movimento é mais fraco pra mexer em alguma coisa. Esse ano eu já vou começar a mexer na parte de tinta. A gente vai mostrar ali, já tá sendo realizada a pintura da loja. Vamos primeiro mostrar aí, mostrar e vamos pintar toda a loja pra conseguir trazer um ambiente novo, algo, tipo, diferente. E vocês vão entender um pouco mais. E a primeira mudança, rapaziada, é desse lado aqui, ó. Esse lado aqui, vocês sabem, é aquele lado que não aparece tanto, os clientes não veem tanto. Porque eu tenho três portas aqui na loja. Aquela ali é a principal e essas duas. Então, esse lado aqui, eu quero valorizar eles. Então, eu já comecei a fazer algumas mudanças. O que eu fiz? Eu trouxe duas prateleiras pro lado de cá. Vou tentar colocar mais uma pra valorizar. Vou, claro, vou encher elas de mercadoria pra ficar mais cheio. Eu dei uma organizada nessa prateleira aqui, tirando tudo da parte de baixo, juntando as mercadorias, organizando por setor. Mercadoria mais cara, mercadoria mais barata. E a da tabacaria, eu também eliminei alguns produtos que eu não vendo aqui. Então, eu fiz um pedido pra tabacaria. Vai chegar, a gente vai lotar as prateleiras. Porque depois que eu abri a minha outra loja, que vocês sabem, eu acabei abandonando um pouco esse lado aqui, tá, rapaziada? Esse lado dessa prateleira. E o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar a completar esse lado pra conseguir atender a clientela aqui do bairro. Porque antigamente eu só tinha tabacaria aqui nessa prateleira. Aí eu fui abrir a minha outra loja e lá eu levei tudo pra lá. Mas assim, a gente vai arrumar. Eu já liberei as prateleiras. A gente limpou. Pode ver que o vidro de vez já tá até ali. Limpamos todas as prateleiras, os itens. Vimos se tinha algum item estragado, algum item que não estava bom. Então, arrumamos. Agora eu tô no período de arrumar o estoque, tá? Configurar, atualizar todo o estoque da tabacaria aqui da loja pra conseguir deixar tudo no esquema. E vai ficar legal. Vocês podem ter certeza que vai ficar legal. Beleza? Então, eu quero aproveitar. Eu não sei. Eu quero perguntar a vocês. O que vocês acham que eu posso fazer desse lado? Aqui o cliente, ele não tem acesso à loja. E assim, eu não queria colocar bebida no chão. Porque eu acho que fica algo chato. Eu não curto muito colocar bebida. Mas assim, não sei. Dá pra colocar um quadro. Já pensei em trazer um freezer pro lado de cá. Pra ver se enche mais o espaço. E faz o cliente vir mais pro lado de cá. Mas aí eu vou deixar com vocês. Vocês que vão me falar o que eu vou fazer desse lado. Vamos falar na descrição. Agora a gente vai lá do outro lado. Que é lá onde tá ocorrendo todas as mudanças. Beleza? Vem comigo. E esse lado aqui, rapaziada. É o lado que geralmente os clientes venham. Os clientes sempre vêm nessa grade aqui. Até porque ela tem a portinha. E sempre pedem por aqui. O meu caixa fica aqui. Então ele fica um lado mais povimentado. Aquele lá fica mais vazio. Mas eu quero mudar. Eu quero conseguir encher mais aquele lado. E o que acontece? Aqui, já vamos começar a mudança como? Ano passado, eu pintei aquele lado de lá de cinza. Vocês podem ver que o lado tá pintado de cinza. Porém, esse lado de cá é azul. É azul e tipo, já tá feio. Porque deve ter uns dois anos que a gente não pinta. Então, qual que foi a primeira ideia que a gente teve? Já pintar a loja, tá? Pintar toda a loja em um padrão só. Tirando esse tom azul. E retocando os lugares que não estão bem pintados, beleza? Por exemplo, aquelas partes de cima lá não estão bem pintadas. Aqui, pode ver. Ali tá azul. Aqui tá branco. Tem muito lugar que não tá bem pintado. E assim, a gente ano passado fez esse balcão aqui também, né? Que ficou muito bonito. Porém, a gente não pintou a parte de trás lá, ó. Não pintamos. Ali em cima não tá pintado. E a gente vai pintar tudo isso aqui pra ficar um pouco mais bonito, um pouco mais agradável. Pintar aqueles detalhes ali embaixo. Isso aqui. Eu também quero pintar a grade, rapaziada. Olha. Pintar toda essa grade, ó. Porque a gente pinta quase todo ano, só que como muita gente vem e coloca a mão assim, ela descasca muito rápido, independente do produto que a gente utilizar. E do lado de cá, já começamos a realizar pintura. Como é que tá ficando? Aí, rapaziada, ó. Já tá tudo no tom cinza, ó. Aquilo, né, rapaziada? A gente também não vai fazer algo de mil, mil maravilhas. É mais assim, pra deixar um padrão só. Aqui não entra cliente. Mas, ó, vocês podem ver a diferença. Olha o azul e olha como é que ficou. Aí esses caninhos a gente vai pintar tudo. Aqueles caninhos ali em cima aí vamos pintar. Depois vamos dar outra mão. Aqui atrás a gente vai pintar tudo, ó. Consegui pintar. Vamos puxar os frisers pra frente. Eu pintei a câmera ano passado, mas esse ano eu vou pintar ela de novo. Mas antes de eu pintar, hoje a gente vai passar um produto nela que eu comprei pra deixar ela branca. Porque tem muita coisa que é sujeira, rapaziada. Isso é sujeira. Porque, assim, como abre toda hora, a gente não consegue manter isso tão limpo. Não tem como ficar limpando toda hora. A gente... Ela acaba sujando. Então isso aqui, ó. Vamos botar tudo num padrão só. Tudo numa cor só. Enfim, rapaziada. Essas mudanças que a gente vai começar a fazer desse lado. E aquela que eu já falei pra vocês. A gente já tirou os prateleiros que ficavam ali. Uma mudança que já teve no final do ano. A gente colocou uma televisão aqui que não tinha. E, enfim. Na parte de fora, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas eu tô com a ideia de fazer alguma coisa nessa parte aqui. Colocar alguma placa aqui. Alguma coisa aqui. E sentirem as pessoas chegarem nessa grade aqui, tá, rapaziada? Pra comprar. Porque até então todo mundo vem na de cá. Beleza? E a daqui, o pessoal tem uma visão legal. Se você chegar aqui, você consegue ver bastante produto. Só que tem que dar aquela organizada, aquela valorizada, beleza? Aqui eu vou vir com os produtos também que eu comprei. Que vão chegar. Vamos colocar tudo aqui organizado. Só que eu tô pensando em colocar algumas placas de LED. Pra chamar a atenção do pessoal. Beleza? Enfim. Então vamos começar com a mudança. Esse é o primeiro vídeo aí de mudanças. Vocês vão acompanhando com a gente. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. E eu esse ano ainda quero finalizar o galpão. Na parte de cima, tá? Rebocar por fora. E colocar janela. Fechou? Então é isso. Foi eu ali fora. Vamos pra cima. Aproveitar que hoje é terça-feira. O tempo tá fechado. Tá bem tranquilo. E vamos organizar a casa. Aproveitar o começo do ano. E eu recomendo vocês também que estão assistindo. Organizar a de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui.